O Divino Fogão, que fica lá na Praça de Alimentação do Iguatemi, Rio Preto, acaba de lançar um Happy Hour com promoções e música ao vivo. Acompanhe! Todo mundo sabe que no Divino Fogão tem uma comidinha gostosa o dia inteiro, com variedade, picanha, salmão, peixinho, para quem quer almoçar a qualquer hora do dia. Mas é mais do que isso, né? Quando chega ao entardecer tem poções, tem chope, tem uma musiquinha ao vivo hoje, né? Eu estou aqui ao lado, da Camila e do Gustavo. Vocês estão inovando aqui dentro do Iguatemi, trazendo um ambiente gostoso, né? Isso, todo sábado show ao vivo. Temos o grelhado também, porções, chope, combos. Temos várias opções para todos os gostos. Bom, é importante saber que você não precisa vir aqui fazer um prato. Você pode simplesmente beliscar e tomar um chope, brama, uma caneca gostosa e tem promoção, né, Gustavo? Sim, com certeza. Na verdade, você acompanhou a inauguração, né? E desde então, a gente vem, desde dezembro agora do ano passado, a gente vem trabalhando para inovar. A gente sempre vem perguntando para os nossos clientes o que eles buscam, o que eles precisam, o que eles acham do nosso produto. Então, a gente sempre vem trabalhando com produto de qualidade e agora tem essa oportunidade de a gente mostrar também que o Divino Fogão não é só almoço, né? Existe essa ideia de que o Divino Fogão tem um almoço, realmente tem um almoço muito gostoso, mas agora a gente vem para fortalecer essa parte do barzinho também, né? Então, a gente tem porções, a gente tem combos, né? A gente está trabalhando com combo agora. São quatro canecas de chope de R$300,00, mais uma porção pode ser de frango a passarinho, ou de batata com cheddar e bacon, ou de calabresa cebolada, por R$44,90, né? Vamos repetir. Então, aqui, ó, combo especial, happy hour, happy o dia inteiro, qualquer hora do dia, né? Você pode escolher. São quatro canecas de chope de R$300,00, aí você escolhe uma porção, ou um frango a passarinho, ou uma calabresa cebolada, ou batata com cheddar e bacon, por? R$44,90. E chope Brahma, geladinho. Bom, e quem não quer ficar só nessa comidinha gostosa de boteco, desse happy hour, desse barzinho, como diz o Gustavo, pode também usufruir desse menu maravilhoso, né? Com certeza, o buffet está exposto o dia todo, temos várias opções de salada, temos o grelhado na hora também. Eu vi que o churrasqueiro está aqui agora até tarde, né? Fazendo uma picanha, uma linguiçinha, um franguinho, né? Sim, com certeza, é grelhado, para quem não gosta de gordura, temos o grelhado bem fitness mesmo. E Gustavo, o chope também tem uma promoção, depois que eu tomei aqueles quatro, comi aquela poção, eu não consigo parar, toma um outro por quatro? Por R$5,99, o chope Brahma de 300ml, né? A gente não fez horário de happy hour, então aqui o happy hour é o dia inteiro. Temos uma promoção aí especial, que é R$5,99, o chope Brahma, na caneca 300ml. De segunda a segunda? Segunda a segunda, exatamente. Quer dizer, todos os dias tem happy e toda hora é hora de happy. É, a gente já fez esse preço especial realmente para incentivar o pessoal aí a ficar aqui com a gente, tomar um chope gelado junto com os amigos, e agora realmente é a nossa oportunidade de divulgar, né? Música ao vivo, porções, é para isso mesmo. E ó gente, a música tá uma delícia, tem um MPB rolando ali, perfeito, dá para conversar, bebericar, trazer os amigos de boa, né? Sim, com certeza, na altura ideal. E eu lembro quando eu vim na impressão que vocês me falaram assim, picanha e salmão todo dia, ainda tá valendo? Tá valendo, Camila? Com certeza, o dia todo, picanha e salmão, qualquer horário tem. Bom gente, você gosta de frango, tem também, mas picanha e salmão todo dia? Sim, inclusive muita gente que viu o seu programa falou que vem aqui porque tem salmão e picanha todo dia, e realmente, pode vir e pode comprovar. Bom, se eu ficar falando muito, eles não gravam mais comigo, né? Porque o povo vem aqui só para comer picanha e salmão. Não, mas é muito bom, muito bom. Então gente, vem para cá, vem conhecer, se você não conhece ainda, né? Ou venha fazer mais uma refeição aqui, né? Sim, com certeza. Todos convidados lá. Muito bem-vindos. Música 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 Música